Um cientista está habituado a manejar qualquer variável. Mas o amor, infelizmente, não é uma ciência. Pobre Sheldon. A teoria do Big Bang, domingo à noite. Estreia da nova temporada no Ashes & White. Estreia da nova temporada no Ashes & White. Estreia da nova temporada no Ashes & White.